Olá, estudantes do sexto ano! Hoje vamos falar sobre as atividades com números decimais do sexto ano. Os números decimais são fundamentais e estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Eles ajudam a representar números fracionários com precisão, e é importante entender como usá-los corretamente. Antes de começarmos, já deixe seu like para apoiar o canal. Os números decimais possuem uma parte inteira e uma parte fracionária, separadas pela vírgula, como por exemplo, 1,25. Eles são usados para medir valores com maior precisão e estão muito presentes no cotidiano, em medições, preços e estatísticas. Para realizar operações com números decimais, como somar e subtrair, é importante alinhar as vírgulas dos números. Na multiplicação, multiplicamos normalmente e depois contamos as casas decimais. Para a operação de divisão com decimais, também preparamos um conteúdo exclusivo para você. No arredondamento, olhamos o dígito à direita da casa decimal desejada para saber se arredondamos para cima ou para baixo. Por exemplo, no arredondamento, para representar o número 5,7391 com apenas duas casas decimais, temos 5,74. Comparar números decimais envolve observar cada casa decimal e usar a reta numérica para ver a ordem de grandeza. Por exemplo, entre 2,75 e 2,705, qual é o maior? Deixe nos comentários. Os números decimais são muito utilizados em situações práticas, como em cálculos financeiros e medições na cozinha ou em esportes. As atividades com números decimais do sexto ano são essenciais para ajudar a desenvolver suas habilidades matemáticas. Entender como usá-los facilita a resolução de problemas reais. Não se esqueça de praticar. E na Aplus Dicas, os exercícios são munidos de dicas que irão destravar caso você precise. Acesse e aproveite. Obrigado por assistir e até a próxima!